Doutor Danilo, o que é que houve? O que é do lançamento do júri popular? O júri popular, como todos sabem, foi marcado para a data de hoje. Tínhamos três acusados, eu estou advogando para o senhor Lucas, juntamente com o doutor Paulo Henrique e o doutor Marcos Vinícius. Só que o júri teve que ser dissolvido com o conceito de sentença, porque houve manifestação dos jurados logo no início da sessão. Então os jurados ficaram irresignados por serem chamados de forma constante para participarem aqui do conselho. E aí eles se manifestaram publicamente e a defesa dos acusados pediu a dissolução do conselho de sentença e o juiz acatou. Só salientando que foi requerido também para a defesa de um dos réus que o júri fosse desaforado, ou seja, que fosse marcado para uma outra comarca e o juiz indeferiu esse pedido. Então o que é que prevalece aqui? Teremos uma outra sessão do júri, certamente será aqui na comarca de concessão do Jacuípe. Tá ok, obrigado. Muito obrigado.